Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu me chamo Lennon Ventura e nesse vídeo eu vou contar um pouco da minha história no FPS. Eu tenho 27 anos, conheci o Crossfire em janeiro de 2012. Quem me apresentou foram alguns primos meus e o meu cunhado. E eu nunca tinha jogado nenhum jogo de FPS na minha vida e me apaixonei pelo FPS, me apaixonei pelo Crossfire. Jogo até hoje, criei um canal no YouTube e posto vídeos diários exclusivos só de Crossfire. Lembro da época do início no CF que quando entrava uma patente barrinha, um jogador com uma patente barrinha eram os melhores jogadores, os caras na sala diziam assim Ah, o cara é barrinha, o cara é muito pica, tu é louco. Tinha cara que saia da sala porque um barrinha tinha entrado na sala, era muito engraçado. E os caras realmente quando tinham essa patente já eram pica, os caras já jogavam pra caralho. Eu lembro que a gente jogava um PD de 13 rounds e uma partida de 30, 40 minutos e a gente ganhava 800 de ESP. Era pouquíssimo, pouquíssimo mesmo, porque ainda não existia VIP nem nada. Eu lembro que os mapas que a gente jogava mais eram Turquia, Minas, Centro, eram os mapas que a galera realmente jogava muito. Eu lembro da minha primeira MN, que foi a Custom Tempestade, a M4. E só em pensar que hoje eu já tenho 30 armas de MN, como o tempo passou rápido. Enfim, fiz muitas amizades, o CF me ensinou muita coisa e eu tive e tenho até hoje muitos momentos de superação que o CF me concedeu. Eu lembro que quando eu tinha 3 mil inscritos, um youtuber famosinho aí me mandou a seguinte mensagem no Facebook. Famosinho, entre aspas, né? Ele se achava famoso. Tu nunca vai ser um ninguém no YouTube. Tu é um anônimo. Tu nunca vai fazer sucesso. E ele tinha, na época, 13 mil inscritos. Tinha muita gente que era fã dele e tal. E eu fiquei pensando no que ele me falou. E aquilo me fez refletir e eu pensava bastante. Será que ele tem razão? Será que eu sou um ninguém mesmo? Será que eu não tenho capacidade de crescer e evoluir e ganhar inscritos e melhorar minha jogabilidade? Sabe o que foi que eu fiz? Eu identifiquei as minhas fraquezas, eu treinei, eu evoluí. Porque FPS é para os fortes. Hoje eu tenho 21 mil inscritos e o famosinho lá que falou de mim não tem nem 16 mil inscritos ainda. Eu levantei a cabeça, me dediquei, treinei, me esforcei e fiz sacrifício. Hoje eu trabalho, sou casado, tenho filho e me viro em 10 para jogar CF, treinar, gravar, editar e postar vídeos de CF todo dia, galera. Sempre trabalhando com dedicação, empenho e para trazer um conteúdo melhor para o CF e levar o nosso Crossfire e os players a um nível mais alto. Você já viu como eu jogava de Snipe antes? Confere isso aí. Olha como eu jogo agora. Você não precisa usar hacker para aprender a jogar CF. Você precisa de treino, dedicação e foco. Porque FPS é para os fortes. E eu sou forte. Seja forte você também. Valeu galera, tamo junto. Salve, é nóis. Tchau, tchau.